E mesmo a pressão dos primeiros minutos fez do Palmeiras o time arrasador dos bons tempos do Campeonato Paulista. A cabeçada de Sérgio Silva, que Dida salvou em cima da linha, foi a primeira revelação da força do Inter. A segunda veio em forma de gol. Elson aproveitou a bobeira de Mazinho e fez Inter 1 a 0. O Palmeiras dos bons e maus tempos se revelou neste lance, em que Kuka cai na disputa com Sérgio Silva e o juiz Léo Feldman marca a pênalti. Zinho cobrou e Fernandes defendeu, começando aí o pesadelo do Palmeiras. Num rápido contra-ataque, Gerson recebeu de Marquinhos e chutou colocado no canto. Inter 2 a 0. A partir daí, o desespero do Palmeiras aumentou. A bola cabeçada por César Sampaio, que não entrou. E o terceiro gol do Inter, nesta grande jogada de Daniel, que César salvou. A vitória no Parque Antártica dá ao Inter a tranquilidade de perder até por 1 a 0 em Porto Alegre e garantir a classificação para as finais da Copa do Brasil. A vitória no Parque Antártica dá ao Inter a que a Suntos e Pérez, que não é uma graça de